Ela aprende a partir da violência, né? E eu falei, quem pode fazer? Quem pode fazer? E aí só pensei na Liga e disse, eu fui muito feliz com isso, né? Espero. Eu acho que eu fui muito feliz. Eu fui lendo todas as histórias que eram muito... Não vou dizer assim, elas não eram derrotadas, ninguém saia de lá derrotado, mas parecia que a gente não via o horizonte, ou se via, a pessoa tinha acabado de uma certa forma muito triste com a vida. Pode até ter se recuperado, mas... E essa história não, essa história, a sensação que dava é que o movimento, ela ia aprendendo, ou ela ia se conhecendo, ou ela ia... e tudo muito naturalmente, entendeu? Isso que me motivou. Eu falei assim, olha, é um personagem que jamais a gente pensa, é uma história real, e que já, se a gente fosse assim como um personagem, a gente não pensaria com essa riqueza, né? Talvez o movimento dela fosse mais duro, ou então mais, assim, uma coisa muito mais violenta até na reação, mas não. Ela foi no entendimento e, ao mesmo tempo, você percebia que era uma mulher que estava sofrendo, e que cresceu junto com o sofrimento. Ninguém inventou nada, aqui vamos colocar uma coisa, não. Então, quando você lê, você percebe que ela tem uma... Não é que ela tem humor, ela fala, eu sou debochada, e ela é debochada. Então, um certo deboche, até mesmo com essa situação. E que eu acho que engrandece o personagem, porque não fica aquela coisa, né? Assim, ah, eu já sei o que vai acontecer. Não, é inesperado. A emoção vem e vai, né? E acontece. Então, eu tinha que me segurar. E, ao mesmo tempo, eu tinha que passar que isso é uma coisa natural, que eu estou falando, aquilo vem e volta e acabou-se, né? E já foi. A gente sai com alguma experiência de um trabalho tão particular. A gente sai com alguma coisa de um trabalho tão particular. A gente sai com alguma coisa de um trabalho tão particular. A gente sai com alguma coisa de um trabalho tão particular. A gente sai com alguma coisa de um trabalho tão particular. Obrigado.